E aí pessoal, meu nome é Paulo Bueno, eu sou músico, produtor e técnico de som do Estúdio Click de Curitiba e estou aqui hoje para falar um pouco sobre a gravação de bateria, sobre o que a gente usa para fazer a gravação aqui no estúdio, como microfones, preamps, dar alguma dica, uma passada rápida sobre essa etapa importante de qualquer CD. Bom, vou falar a princípio que a gente está usando os overs aqui, que é esse som que a gente escuta agora, o som da sala, a sala do estúdio aqui é uma sala bem viva, então como microfonação de over da bateria, a gente está usando dois nós, os TL e M103, que estão passando por dois press, money, box, box. Eu dou uma valorizada, pouca coisa na equalização nos agudos, acima de 6.000, mas é pouquinha coisa mesmo para não espirrar demais e o som dos pratos vir mais natural. Aí na mix você determina se você quer mais um pro dos agudos. Quando a gente grava em digital, você tem que tomar cuidado porque ele acentua bastante a parte dos agudos. Então é legal não forçar muito mais do que é o natural. Outro interessante, muito importante de peça da bateria é o bumbo. Eu uso dois microfones, que é esse primeiro aqui, que eu acho para mim é o principal, na boca do bumbo. É um Shure Bet52, o pré-ampo que eu uso neles são o Nive 8801, que eu uso nos dois microfones de bumbo, que é um Bet52 e um D112. Esse é o Bet52. E o D112 dentro do bumbo é um som bem grave, onde eu busco só para compor. Esse som é só para compor o som do bumbo. Equaliza ele bastante equalizado, ele está trazendo o grave e cortando os agudos. Na caixa do bumbo, a soma dos dois microfones, isso é importante. Você tem a profundidade e a definição ao mesmo tempo. Como caixa, o tradicional SM57, um dos melhores microfones para isso. Microfone simples e muito bom. Passando por um pré-millenia, equalização e equalizador do millenia. A mesma coisa acontece com o microfone da esteira. Que é um SM81, passando para o mesmo pré. São dois prés idênticos. No hi-hat, estou usando um Amec 9098 e um SM81 da Shure. Já com corte de frequência lá, no microfone. E a equalização também do Amec já. Nos tons, são cinco tons que temos ali. Estou usando o 4-4-2-1. Quatro microfones MD421. Plugados direto na mesa de som, na C24. No caso dos tons, no quinto tom, que é um tom bem grave. Eu uso um microfone RE20. Um microfone antigão, né? Electro Voice. Tem uma cápsula bem grande. Acho bem interessante isso daí. Essa microfone aqui, como esse pré da mesa não tem equalizador, eu faço a equalização por dentro do ProTools. Eu passo por um auxiliar e eu uso os equalizadores FD2 da FoxRite. Aí eu já gravo a equalização dos tons. Já deixo o som dele como eu quero e faço a gravação. Já cortando o que eu acho que é necessário e acentuando o que eu acho que é o melhor dele. No caso dessa batera, como está muito espaçado os pratos, Eu acabei tendo que colocar mais dois microfones auxiliando isso. Coloquei um microfone, um SM81 no Ryder, na condução, para definir bem esse som. E também fui obrigado a botar um microfone em cima do splashzinho. Que é um prato pequeno, tem pouca potência de som. Mas fez necessário porque ele estava muito longe dos microfones de obra de batera. E assim a gente faz a captação aqui no Estúdio Click. Esse é para um estilo de som determinado, onde a gente busca bastante definição e pressão no instrumento. A gente vai gravar uma bateria para uma banda de rock, muitas vezes. A gente usa menos microfones, com a bateria que a gente precisa menos definição. Apenas quatro microfones algumas vezes e funciona muito bem também. É isso aí. E aí. E aí. E aí. E aí